Estamos percorrendo 11 países da Europa Estamos indo deixar o recado e trazendo o alerta Um alerta quando ainda é possível alertar Somos 11 lideranças indígenas de todo o país Estamos aqui para reforçar e dizer Que não vamos mais permitir que nos tirem dos nossos territórios E também alertar aqui a sociedade Que os produtos que vocês consomem Os produtos que são importados da área de conflito dos territórios indígenas São todos regados por sangue indígena Os países da Europa são os principais países que são responsáveis Pela violação dos direitos dos povos indígenas no Brasil É necessário exigir que haja uma cláusula Que garanta o respeito pelos direitos dos povos indígenas Aseguradas em tratados internacionais como a Convenção 69 Que sabemos que este país não ratificou A chuva que cai no território não é a chuva de água Mas sim a chuva de agrotóxicos lançados como os aviões Sabe por que protegemos nossos territórios? Porque achamos que nossos territórios são bons para a gente e são bons para vocês Porque nós não temos um planeta B Nós temos um planeta A Então nós precisamos pensar no futuro deste planeta nesse momento Nunca tivemos medo e não vai ser agora Não vai ser o Bolsonaro que vai vir destruir uma resistência para a existência de um povo Que está lutando há mais de 519 anos Lutaremos sempre Sangue indígena Nenhuma vota a mais Demarcação Já Já Kareee!